Aô meu povo, firme, Certa Legera começando mais um vídeo aqui no canal do peraí, peraí gente, qual que é esse canal aqui que tá escrito aqui na telinha aqui ó, tá escrito Certa Legera, peraí, peraí, tô no canal errado, tô no meu Certa Legera, peraí, eu vou gravar com meu Certa Legera, não, tá doido? Bom dia aí, já tô bebendo já, tá forte? Tá forte? Não, tá de boa. Aô, tem bonito! Bom! Bom! Eu sou o Milheiro Bento. Eu sou a Juliana. E com a participação de quem? Eu, o Sertanejeiro! A gente ganhou vocês, amestados! Amestados! Estamos aqui no canal TV Meu Sertanejo, gravamos também com o Renato, depois vocês acessem lá o canal Sertanejeiro, o canal mais acessado do YouTube. Tem que respeitar, vai tá no izinho aqui ó, vai tá no izinho, não sei. Tem o cartão, o cartão aqui é o card, o i, vai tá lá o vídeo no canal Sertanejeiro. E hoje, gente, com uma brincadeira, deixa eu saber um pouquinho mais sobre a vida do Sertanejeiro, sobre as nossas vidas aqui do YouTuber de Sertanejo, que é o Eu Nunca. Adorei, adorei as perguntas que a Juliana, porque quando eles falaram, ah, gente, eu não sei o Eu Nunca, pensei que era algo tipo, ah, beijou oito numa noite, enxapou. Aí não vira. Não, é muito legal as perguntas, todas elas são as Sertanejeiro, o canal, as principais que o Dói já levou. Isso mesmo. Vambora! Ah, não é pra beber, né? Porque eu tô... Já tá bebendo? Se eu já fiz, eu bebo. É, ó, vai ser assim, se ele beber, quer dizer que já ocorreu na vida dele. Se ele deixar de beber, quer dizer que não, que ele tá pleno. Tá de boa. Ele tá bem pleno. Eu nunca deixei de ser fã de algum cantor depois de conhecê-lo pessoalmente. Uh, Jesus! Alô, meu Deus, eu não ia falar o nome ou não? Mas, 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 aconteceu isso, mas passa. Passa, 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 passa. Passa, porque às vezes o cara é tão bom que você curte ele, a música. Isso, você fica irritado no primeiro momento ali. E às vezes nem é um artista. Isso. Isso, mas às vezes é quem tá por trás. Mas, dá um rancinho básico às vezes pessoalmente, mas... Ah, tá tudo certo. Vamos superar. O meu, por exemplo, eu fiz uma entrevista com o Gustavo Lima. Antes foi muito chato, assessoria, segureza, foi muito chato. Eu cheguei lá, tipo, já esperando duas horas lá. Mas depois, com ele, a entrevista rolou, foi legal. Mas antes eu fiquei chateadíssimo. Você pensou que era ele antes, né? Exato. É, gente, porque é quem pensa que tudo é muito bonito no vídeo, não sabe o que a gente passa nos bastidores. Até porque eu nem faço mais vlog, fazia, meu Deus do céu. Eu também. Parei de fazer vlog também, essas coisas de levar a câmera pro lugar. É melhor fazer na sua casa, que é você, você e Juliana, eu sozinho aqui, o pau tora mesmo. Eu nunca gravei stories para o Instagram bêbado. Rapaz, isso é uma das coisas que eu mais faço do mundo. Eu nunca gravei. Você já... Eu nunca gravei. Nossa, uma vez o Mira tava num lugar, meu, tava tocando música de cima de cima de cima de cima, que tava estourado, ele não sabia cantar a música, ele tava cantando tudo errado. Tô lembrando isso não, é? Tô lembrando isso não. Se eu não lembro eu não fiz, era alguém parecido comigo e não era eu. Ai, 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 papai do céu, ai, 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 meu Deus. Eu nunca pensei em desistir do canal. Opa! Eu já também. Eu já. Todo mês eu penso. A gente vai pensar, vai postar um vídeo, pensa que vai bater, vai, não, uns 10 mil. Não, uns 20 mil realizados, aí bate mil, duas mil, vai falar, vamos largar isso aí. Às vezes nem é isso, é um negócio que acontece, assim, no interno mesmo, né? Também, né? Às vezes a gente passa por umas situações que, mano, dorme. Principalmente passei umas coisas aí e todo mundo deve saber. A gente tá levando porrada, eu e o Mira, o Renato não sei. Não, eu levo, mas assim, você, a gente conversou na semana passada, você falou que você liga um pouco mais as pessoas comentam lá e fica chateada. É, eu sei. Eu não fico chateado quanto a isso, não fico mesmo. Isso de povo comentar mal, isso não me desanima. Talvez é o que desanima mais você. É, a Juliana desanima mais. O que me desanima mais foi o que o Miller falou mesmo. Você grava um vídeo ali, tipo, você fala, caralho, esse vídeo. Vai estorra. É, sem sacho crime, olha. Põe lá, porra do negócio, não rola porra nenhuma, entendeu? E também, buscar temas. Buscar temas. Eu, ultimamente, eu tô, o que tá me corroendo mais são temas e eu quero, tipo, mudar. Só um, cacete, amor. Eu quero mudar um pouco os temas, assim, o formato. Não sei o que eu vou fazer, mas eu quero mudar algumas coisas. No YouTube a gente tem que se reinventar sempre. Ah, é. É bem complicado. Eu nunca xinguei por pensamento um artista no camarim dele. Opa! Nossa, Maria. Praticamente todos que a gente fala e fala em entrevista, a gente xinga, porque a gente tem que ficar esperando as duas horas lá. Nossa Senhora. Eu xinguei. O Felipe Araújo, velho. Eu gosto muito do cara. Mas o problema nem foi ele. No vídeo do Sertanejeiro, você falou que... No vídeo do Sertanejeiro, um dos artistas que eu mais gosto é o Felipe Araújo. Mas o problema é que a gente ficou três horas esperando pra falar com o cara. Meu Deus. Eu xinguei em dobro, porque eu tô de salto esperando. Por que você gostou do Felipe Araújo assim? Sim, eu acho que vem do Cristiano também. A voz lembra muito o Cristiano. Lembra, né? Nossa Senhora. Eu gostava muito do Cristiano, muito do Cristiano. Fiquei muito triste com o que aconteceu, né? Quando você lembrou do vídeo do meu canal lá, eu falei, caralho, Cristiano. É porque o que aconteceu a gente acaba meio que esquecendo. Mas ele é muito bom, né? Não quero nem ler. Eu nunca copiei um quadro de nenhum canal. Por que vocês tão bebendo? Você não vai beber não? Não, não. Você que copiou aí, rapaz. Eu não copiei ninguém. Eu não copiei ninguém. Eu não copiei ninguém. Ai, cacete. A Juliana bebeu. Vocês não fazem o vídeo no canal? É, mas... Não é, mas... Mas quem faz os quatro sou eu. Ela tá levando a culpa. Ela tá levando a culpa pra uma coisa que... Eu entendi. Ah, enfim. Vamos pra... No comment. Eu nunca pedi convite pra participar de DVD ou Festival Sertonejo. Cara, a gente vai beber sempre essas perguntas aí. Humilhação é o que mais... Humilhação é o que mais rola, né? A nossa dificuldade, como eu sempre falo nos vídeos, é a oportunidade de participar, de imprensa, fazer uma entrevista, alguma coisa assim. E é muito difícil, né? Quem vê a gente gravando às vezes com um artista pensa que é muito fácil, mas é muito difícil. Eu acho que o Renato também passa por isso. É, não. É raro, tipo, você, de fato, assim, ser convidado sem agir antes, entendeu? Sem mandar um e-mail, sem conversar com alguém. Ou sem ser convidado antes, do nada, assim, X, igual aconteceu na semana passada, que a gente foi no Deezer, vocês tavam junto também, é muito raro. Quando acontece, a gente fica até feliz, assim. A gente fica tenso, porque acho que vai dar alguma coisa errada, né? Tá indo muito bem. Ah, essa é boa. Eu nunca coloquei funk nejo na minha playlist. Eu nunca coloquei. Ah, eu também não. O Juliano... Ah, no Spotify, geralmente... É, modinha, né? Modinha, modinha, modinha. Você é uma modinha. Coloca aí embaixo nos comentários que acha que a Juliana é modinha. Hashtag Juliana é modinha. Que é vinho com o Simone de Cimarã. Eu tô seguindo aqui de sempre. Ah, aquele de Simone de Cimarã é bom, mas não está na minha playlist. Não, não está na minha também. É assim, ó, das sertanejas funk nejo, ela é uma das menos piores. A com o Lucas Lucco e a MC G15 também. Eu gosto. É muito boa também. É boa, mas eu não coloco. Eu não coloco também. É, vocês não podem colocar mesmo, vocês falam muito mal de funk nejo. Eu também falo, mas tô aqui. Eu não coloco também, eu não gosto. Eu não gosto, eu sei, eu não gosto não. Eu nunca critiquei uma música e na outra semana estava viciado nela. Nossa, eu tenho uma boa pra contar pra vocês. Eu não tenho. Falou, pepato. Senhor da razão, senhor da razão. Não gostei, quando acabou. O louco não. Sabe uma música que... Eu até conto assim, em Roda de Amigos, quando pergunto... Como que esse povo sabe que vai sonar música? Bem, pra minha opinião, não dá pra saber. Tem muito cara que é especialista, mas você não sabe como uma música vai sonar. A música... Aquela... Na garrafa de Coca-Cola. Cadeira de Aço. Cadeira de Aço. Ah, muito boa. Não, mas quando eu ouvi aquela primeira vez, o cara falando assim... Seu nome escrito na garrafa de Coca-Cola, eu falei... Você lembrou da palma do Vittar, né? Ai, papai... Não, foi bem. Que tá na garrafa. Eu falei, que letra é essa? Que porcaria é essa? Hoje é uma música que eu gosto de falar. Ah, é boa demais. Gosto demais. Eu tenho duas, eu tenho a Check-in, do Van Santana, que foi involuntário, porque eu comecei a escutar na academia e ela foi pra minha playlist. Mas como que é? Fala aí. Aquela do Costela de Adão. É que se um beijo causou perda de memória. Essa eu não gosto. Deixa eu, deixa eu. A gente tá começando agora. Tem a do Jorge Mateu lá. Nossa, verdade. Ah, eu vou beber, porque eu gostei muito dessa música depois. Nossa, eu não gosto. Nossa, mano. Você não gosta? Não é que eu não gosto. Ela fica na cabeça e parece que você tem que ouvir essa música, sabe? Não sei. Ela é do DVD antigo ou do novo? É do novo. Não, não, não. Não escutei ainda. A gente desceu o pau aqui. Não escuta, que senão você vai começar a gostar. Fazer o pau? Ah, não, faixa a faixa. Eu nunca fingi gostar de um artista na frente dele. Ah, eu já, né? Fazer o quê? Gostar de um artista na frente dele? Como assim? Tipo, fingiu gostar. Eu não vou falar nem um artista, que é o que aconteceu. É você chegar, você falar, eu sou seu fã, não sei o quê, pra você tentar ganhar um agrado do artista. Eu acho que você já deve ter feito. Acho que sim, acho que sim. Ah, mas... Assim... Pera aí. Você falou pessoalmente. É. Eu acho que não aconteceu pessoalmente, aconteceu por Instagram. Por Instagram. É. Instagram. Ah, eu sei quem é. Ah, eu sou um artista. Obrigada. Preciosa. Porque tem que me segue lá, mandam e tal, ou eu mando, tipo, sou fã, mas... Ah, desculpa. Ah, desculpa. Ah, desculpa. Não é. Desculpa, ele é seguido por artista. Tá bom. Ah, e quem é artista tem esse problema. Um dia a gente chega num patamar dele. Quem é artista tem esses problemas, ela não pode se comprometer muito. É, gente, isso daqui é meio polêmiquinha, hein? Polêmiquinha. Polêmiquinha. A Júnia é cheia de criaternos no canal. Polêmiquinha é nova. É, polêmiquinha. Eu nunca sofri inveja de algum blogueiro sertanejo. Oh, pah, traz o litro aí que eu vou beber tudo, rapaz. Não, tipo, o cara tem inveja, aí ele critica seu trabalho, critica seu jeito. Nossa, eu tô brincando. Lança seus nomes no... Não sei isso. Lança seus nomes nos grupos, tal. Até babou aqui, ó. Ó, gente, eles viram de fato isso, né? Eu nunca vi de fato, nunca... Igual aquele, é corno que nunca sabe o que é corno, né? Talvez eu não seja corno, talvez falaram mal demais, mas eu não sou. Mas você não sabe. Eles viram um sprint no bagulho assim, ó. Na frente e fala que te ama, ama seu canal. Tá com seu parça. Blogueira, né, cantor? Que se intitula blogueira. É. É uma classe... Uma classe ótima. Uma classe ótima, mas enfim. Os velhos, porque... Bebe só de precaução, né? Porque a gente nunca sabe. É, mas eu já bebi já. Vou beber de novo, porque... Oh, deixa eu comentar. Essa daí foi foda. Eu fiquei muito chateado por eles, velho. Puta que pariu. A gente recebeu uma mensagem assim, ó. Um print, um print. Plá! Quatro, quatro, quatro. Eu nunca fui ignorado por um artista, porque a gente, às vezes, tenta mandar um story, fazer uma amizade, só que o cara nem visualiza, ou quando visualiza, não responde. Ah, não. Isso aí toda hora. Ó. Às vezes eu vou atrás dos compositor... Compositor que... Vai, ó. Vamos colocar o Júnior... Vamos colocar o Júnior Angelinho. O cara é estourado no meio da composição. Manda aí a mensagem. Júnior Angelinho, manda aí um conteúdo seu aí, as composições suas, pra eu fazer um vídeo. O cara visualizou e nem viu. Mas tá tudo certo. Tá tudo bem, né? Complicado, né? Complicado. A vida é feita de tocos, não é mesmo? Eu nunca chorei por amor. Eu já. Chorei por amor? Eu não. Chorei por amor. Nossa, gente, a Renata tá aqui... Renata é bruto, eu sou emotivo. Eu nunca fui xingado por algum artista. Ah, nós já fomos. Eu não fui não. Você nunca foi? É. Ah, você eu não sei não, que me derruma. Ah, é. Depois da polêmica do Zé Neto Cristiano, como o vídeo mais acessado do canal, a polêmica do Zé Neto Cristiano, acho que os caras devem ter me xingado, mas não sei. Vamos beber de precaução. É, diretamente igual eu recebi do amigo, não sei se foi o Cleiton Camargo, porque pra mim foi uma... É tudo a mesma coisa. Aí eu fui xingado lá no meu Instagram lá. Publicamente. Falou tudo da minha mãe e falou da minha mãe. Ah, ok, eu não tô nem aí pra ele. Eu nunca dei PT. Eu nunca. Nossa. Nunca dei PT. Mas nunca assim de esquecer as coisas? Nunca. Vai dar PT hoje o menino aqui, ó. Eu já. O Miller, ele já deu umas três vezes. Não, não conta essa história, pelo amor de Deus. Ele já deu uma vez. Pode chamar o menino aí. Pode chamar a internet. Ele deu uma vez no sítio que ele rolava no mato e ele tava escovando os dentes assim, gente, no meio. Dançando com a vassoura. O pessoal todo mundo dançando e ele escovando os dentes e dançando com a vassoura ao mesmo tempo. Uma vez que ele foi carregado pelo Uber. Gente, toda vez a gente briga quando ele dá PT, porque eu acho um cúmulo. Eu fico cuidando de bêbado. É horrível isso. Eu não sou bêbado. É, só de vez em quando. Ah, em Barretes também, ele deu PT. Em Goiânia também. Ficou seis meses sem beber esses tempos aí. Bebê é dia sim, vi de anão. É. Eu nunca dei PT. Eu não bebo pra isso. Juliana bebe. Juliana bebe leite. Vai. Eu já dei PT. Já? Tem uma história pra ver. Boa sim? Boa. História que eu não lembro como eu cheguei em casa. Ah. Que eu acordei e não sei o que tava no meu lado. Ah, suave. Pra mim é light isso aí. Outros eu nunca dei trabalho, tipo, de ter que dar banho em mim, essas paradas assim. Tá certo. Eu já tomei banho pela minha sogra, pensa. É sério? Já? Sério, véi. Nossa, isso é pede, velho. Isso é pede. Isso é pede. Nossa. Eu outro dia, não tomei banho por ela, mas foi mais ou menos. Ele ficou tirando a roupa na frente da minha mãe. Vai no outro dia, pensa a vergonha. Nossa, isso é barba. Não, ele chegou viradão. Aí minha mãe acordou porque ele tava falando muito alto. Aí quando minha mãe chegou no corredor assim, ele tinha acabado de tirar a roupa. Aí ele ficou assim, tipo, mano, que merda é essa? Nossa, é. Pelo, você tem que ter história pra contar. É boa ou ruim, você tem que ter história pra contar. Não é isso mesmo? Nossa, mas a sua é melhor não, né? É isso aí, amiguinho. Eu também sou cheirada. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o dedo no like aí. E não esqueça que tem vídeo nosso também lá no canal do Renato, que é o canal Sertanejeiro. Se inscrevam no meu canal lá, canal Sertanejeiro. Escrevam lá, Sertanejeiro. Vai estar o link na descrição aqui. Me sigam no Instagram, Renato Sertanejeiro. Prazer receber vocês aqui em casa. É nóis. Prazer gravar pra vocês o vídeo no canal de vocês. Meu Sertanejo. E esse vídeo é pra você que acha que a gente tem trigo. Jamais. É isso. Ó, uma curiosidade. Eu não gostava do conteúdo do Renato no começo. Sim. Porque pegava muito pesado. E eu achava que isso não agregaria pra ele também, pro meio do Sertanejo. Mas agora eu tô gostando. É nóis pra partir. Porque a gente deu a cara a tapa também. Sabe como é. Cara corajoso aqui, ó. Honesto e tal. O negócio... Honestão. Se inscreva lá no Sertanejeiro. Beijo. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Aperta no vermelho. Como é que você fala? Aperta no vermelho aí.